O que que foi que você tá querendo, rapaz? Olha lá o nosso cangaceiro, tá cheio de facão, não sei o que Ah, meu Deus do céu Beleza? Ih, você vai aprontar aqui, vô Vai cortar a árvore Tá vendo aquele gainho lá? Ah Corte um palmo mais ou menos pra cá, assim Daquele lá? Sabe aí Subir aqui? É Tá bom, aguenta aí Aguenta aí que eu vou mostrar pro pessoal as suas artes As suas artes Daqui o pessoal consegue enxergar você e te ver, ó Você fazendo arte Você põe a serra lá no lugar e que eu te falo, lugar Não, 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 aí não Mais pra cá Aí, aí Isso aí, isso aí Pronto Acabou É isso? Não, tá bom Tá bom? Agora tá bom A arte dele, gente Olha o jeito que ele deixou a árvore, ó Depenada Sobrou nada Oh Não sobrou nada da árvore Não sobrou Não sobra Você cortou tudo fora do lugar? Ah, eu o que? Eu cortei fora do lugar? Você cortou onde eu mandei cortar? Você mandou cortar, ué? Nossa, conversinha dele A culpa é minha ainda Pô, esse sorvete de abacaxi, dona Regina Pega com requeijão Cobertura Joga aquela cobertura ali, ó Põe uns pedacinhos de bolo também Uma delícia Põe pedaço de bolo Fica uma delícia Ah, fala, gente Ele quer fazer regime Eu tô fazendo regime Comecei hoje Vai até amanhã Que hora que é essa, né? Tá na hora de tomar o medicamento Que hora que é, teu pergunte? Quatro horas Pega esse galho aqui, ó Com o jeito Puxa esse aqui Ou então engancha ele aí O negócio é puxar Não Assim você vai arrancar o cacho de uva Aí, aí sim Puxa esse pau mais pra cá Puxa o pau mais pra cá Não dá, vô Só puxar Não dá, vô Não dá Puxa Aí, tá bom Vai Não mexeu nada Não mexeu nada Puxa Não mexeu nada Aí, tá bom Vai Gente Vocês não estão entendendo É o dia inteiro negociando com o senhor Nessa Vovô Eu te amo, velho Ei, velho Viu? Ó Ouve Ouça, Nessa Ouve aí, Dananda Ó Eu vou lá fazer o medicamento pra você tomar já, tá bom? Tá bom Tá bom Quer que eu trago aqui pra você? Daqui uns dias nós cortamos isso daqui, ó Faz dois meses Ó o balai de gato que já virou de novo, ó Daqui a pouco ele vai querer cortar de novo Eu não conheço A figurinha, seu Anésio Fiore Bom Vamos lá fazer o medicamento dele Que é o que Que dá uma liga no negócio aqui E aí, mulherada Como é que tá o trem aí? Nós estamos refrescando, cara Ei, dona Regina Aí sim Ah, tá online Tá on Tô indo as mensagens que me mandaram Olha só Ó o vô batendo no chão pras pombinhas vindo Bom dia pro cês tudinho Bom dia pro cês tudinho Ó o vô Senta aí, ó Deixa eu te perguntar uma coisa O que que é? Você já tomou banho? Eu não Vou tomar banho agora Tá bom Ó Aquele medicamento que eu faço pra você De bebê De chocolate Aquele de chocolate Você prefere ele um pouquinho quente? Não Não põe leite que eu não bebo Não, não é leite Não é leite Eu tô falando assim Se você prefere que eu esquenta a água Não Não? Ah, tá bom Põe menos Tá Beleza então Ei gente Melhor dar prontana aqui Ó o medicamento que o vô começou a tomar Já mostrei pra vocês umas dez vezes, né? Mas é muito bom Muito bom mesmo Vai dar saúde pra esse véio agora Dona Regina, vai com Deus Tudo de bom Você já acertou com a dona Regina? Você acertou com a dona Regina? Eu não Se Deus quiser, segura todinha Tchau Ah, de graça Tchau Tá tudo certo, dona Regina Beleza, com Deus Tchau Ei, dona Elcia Dona Elcia, dona Elcia